O executivo José Roberto Pernomian Rodrigues renunciou ao cargo de diretor vice-presidente da BRF após ser condenado a cinco anos e dois meses de prisão em regime semiaberto pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A informação foi divulgada pela empresa em um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários. Rodrigues foi condenado por fraudes em importação de equipamentos eletrônicos quando era diretor da MUD, que é uma empresa que representa a companhia americana Cisco no Brasil. Segundo a BRF, a decisão da Justiça trata de situações ocorridas há mais de dez anos e não tem qualquer relação com as atividades do executivo na BRF. A empresa de alimentos informou que o cargo vai ficar vago até nova decisão do Conselho de Administração. BRF